Bom galera, eu tava dando uma rodada no grupo de Python agora e encontrei uma pergunta que é bem legal e eu gostaria de responder porque tem tudo a ver com o que a gente viu na live passada então isso vai ser um vídeo rapidinho, nem é live nem é nada, mas é uma coisa legal, um desafio legal de List Comprehensions eu não sei o título que eu vou colocar nesse vídeo, mas ok Bom, tinha lá, eu vou linkar a pergunta se o cara deixar depois o link do Facebook, mas é basicamente assim Galera, alguém sabe me dizer uma função ou método que pega um texto enorme e quebra ele em várias linhas com 76 caracteres? Então eu vou tentar resolver isso aqui usando List Comprehensions e coisas que a gente viu na live passada porque eu acho que vai acrescentar bastante coisa e é muito legal Então eu vou chamar de 76.py aqui e vou abrir esse arquivo Aqui eu baixei a tabacaria do Fernando Pessoa em TXT, é um poema bem grande então dá pra gente quebrar em 76 caracteres por linha Então eu vou primeiro abrir o arquivo, então with open tabacaria.txt as underline file, porque file é uma palavra reservada e aí eu vou atribuir a result aqui só pra gente poder fazer um assert depois Então result vai receber uma função que eu vou criar agora que essa função vai se chamar dist chars, porque é distribuição de caracteres Bom, e aí vai receber um text aqui, e esse text vai ser uma string, que vai ser a leitura do arquivo n, que vai ser um inteiro e essa função vai me retornar uma lista com strings de 76 caracteres Então eu vou dar um return aqui, vou criar uma lista aqui, só pra gente não se perder Primeiro eu quero ver como é que eu vou inserir isso aqui Então dist chars, então ela vai receber underline file.read e vou passar 76, que é o número de caracteres que eu quero Então eu vou printar o resultado aqui, só pra gente conseguir ver e aqui eu vou dar uma assertiva bem simples, acerte só pra ver se o len, o len da primeira posição é 76, só pra gente testar Então 0 igual a 76 Bom, como é que a gente vai resolver essa list comprehension aqui, que é uma coisa bem legal Bom, essa list comprehension ela vai ter esse text aqui sendo processado Então esse text vai ter um slice que eu vou definir daqui a pouco Então for i, que é o número da contagem em range de 0 até len de text de n em n, então eu posso definir que aqui vai receber o i até i mais n Então pra não ficar sujo e não sair da tela, eu vou colocar isso aqui e eu vou rodar esse 76 aqui pra gente ver o que que acontece Então, python 76.py É, bom, ele printou o resultado inteiro, eu vou apagar isso aqui Bom, ele não exibiu nada, significa que o assert deu certo e que tem 76 caracteres É isso, 77 Também não vai, beleza Acho que funcionou Obrigado, é rapidinho, só queria complementar porque tem muito a ver com o que a gente viu na live passada, valeu